Quando a gente invade a casa da pessoa, a gente leva o Legendários pra dentro da casa da pessoa. Então, eu queria aproveitar essa visita pra te apresentar uma... como eu posso falar? Uma descoberta do Legendários, um talento do Legendários, uma amiga nossa, né? Ela é gênia. Ela é gênia, ela é gênia. A gente trouxe pra cá, pro seu estúdio, pra sua casa, uma menina que a gente tem muito orgulho. Porque, assim, nesses seis anos de Legendários, muita coisa acontece. A gente tá completando seis anos de programa, né? Agora esse mês. É mesmo? É, agora? Seis anos de Legendários. Como é que vocês vão fazer esse programa? Tipo, o que vai rolar? A gente tem vários programas especiais. Já esse sábado começa a comemoração. Pra vocês terem uma ideia, já confirmaram aqui na nossa comemoração Zezé de Camargo e Luciano, Cláudia Leite, Joelma, Vanessa, Naldo, vai vir muita gente, grandes amigos, que fizeram parte do seu estúdio do Legendários, comemorar com a gente. E ao longo desses seis anos, muita coisa aconteceu. A gente lançou muitos talentos. Pode falar uma coisinha? Lógico. Tudo bem. Vai ter uma esquinha que vai cantar. Hoje vai ser uma festa. Ah, eu quero você sempre, né? Ah, eu chamaram. Porque é isso que dá. Tá vendo? É isso. Traz uma caixa de pizza sem pizza. Hoje vai ser uma festa. Vou lhe guaraná, muito doce pra você. Então faz o seguinte. Eu tô valendo agora, ó. Faz o seguinte. Eu vou mandar um vídeo, eu cantando pra vocês. E você coloca, tá bom? Pode ser? Fechado? Fechado? Então tá. Beleza, beleza. Então, beleza. Então agora volta. Além de todos esses convidados que você tem. Vai ter vídeo da Xuxa? Vai ter um vídeo da Xuxa também. Que coisa mais linda do mundo. Vai ser demais. Ah, pra comemorar tem que ter. Legal, legal. Muito obrigado. Então tá bom. Festa de aniversário sem eu cantando não vai funcionar. Não vai. Não vai. A partir de agora todos vai ter que ter você cantando. Beleza. Combinado? Combinado, então. Então, como eu tava te falando, a gente lançou muitos talentos. A gente teve momentos muito legais. E um desses talentos é uma menina de seis anos de idade. Que simplesmente não só impressionou a nós, mas ao mundo inteiro. Ela é uma menina que tá conquistando espaço no mundo inteiro. Porque quem vê, fica enlouquecido. Ela é uma baterista. Seis anos de idade. E o nome dela é Duda. É a nossa princesa roqueira. Ela tá aí? Ela tá aqui. A gente trouxe a bateria dela. Duda, cadê você, Duda? Ó, a bateria dela já tá pronta aqui, ó. Ô, Duda. Eu vou te pegar. Vem cá. Vem cá, coisa linda. Vem cá, Duda. Oi, Duda. Oi, Duda. Oi. Essa é a minha primeira vez que eu vim aqui, da Xuxa. É, Duda. Senta aqui um pouquinho. É a primeira vez. Eu soube, mas que você já viu, já foi em todos os programas de televisão. Menos o meu. Você é uma pessoa muito conhecida. Você sabia disso já, né? É. Que muita gente conhece. Se você tem fãs pelo mundo todo já, né? Sim. Grandes bateristas de rock. Tem uma banda que chama Iron Maiden, que é uma das bandas mais famosas de rock and roll do mundo. O baterista da Iron Maiden mandou um vídeo pra Duda agradecendo e falando que ele ficou impressionado com ela tocando. E ele é um dos maiores do mundo, hein? Você toca um pouco pra gente, pra gente ouvir? Porque eu vou te contar uma coisa. Eu fui fazer um negócio de invadir o show do Zezé de Camargo e Luciano e me falaram que eu tinha que aprender a fazer um pouquinho de bateria. Aí o baterista, ele me ensinou que eu tinha que fazer assim. Isso é fácil, Duda? É isso que a do Xuxa tá fazendo? Só isso aqui. Só que daí ele disse que era pra eu fazer aqui e fazer aqui. Assim, olha. Isso. Isso. Só que na hora eu não consegui, Duda. Me deu um branco na hora e eu não esqueci se era essa, que era essa. Essa coisa... Xuxa, eu acho que você não tá preparada pra ver o que você vai ver agora aqui. Não, aí me falaram... Se você se atrapalhou fazendo tum-tum-tá, você não tá entendendo o que essa menina vai fazer aqui. Aí me falaram assim, bate assim, Xuxa. Eu fui bater e ficou horrível, Duda. Você não sabe o que eu fiz. Eu tenho vergonha de falar o que eu fiz. Você depois, se você puder, você me ensina só um pouquinho, uma coisinha só. É assim, para-buru-buru-buru. Para-buru-buru-buru? Você faz assim, um, dois, aí no som, um, dois, aí no outro som, um, dois, aí no sul, um, dois, aí no sul, um, dois, é tudo igual. Um, dois, um, dois. Daí você vai se acostumando, daí você... É fóxil, ué. Vamos lá, vem cá, vem cá. Eu não entendi nada. Vem cá, deixa ela mostrar ali pra gente. Mostra pra Xuxa, Dudinho. Olha, juro, Duda, tô te falando a maior, pura verdade. Me falaram, me falaram o que eu era pra fazer. Quando eu cheguei lá pra fazer, eu não consegui fazer nada, Duda, nada. Olha a bateria dela que a gente deu pra ela, das princesas. É da Frozen. Da Frozen, né? Tem a Ana, tem a Elsa e tem a Bela Adormecida aqui na frente. A gente que deu essa bateria pra ela, né, Dudinha? Muito legal. Vai, solta o som, os lipnotes. Vai, solta o som, os lipnotes. Vai, solta o som, os lipnotes. E valores para a pena. Não precisas, não bright. Vai, solta o som, os lipnotes. No mais é o que a gente pode stehen. Verificando, não tem uma lenda mail. finde, vai, solta o som. ende daar 1000 tênis. Ch force Ja. Tá, para aí, para aí, para aí, para aí. Você se incomoda se eu sentar um pouquinho só? Só para fazer? Obviamente que eu não vou fazer. Eu não vou estragar. Te juro que eu vou fazer devagar, devagar. Te juro que eu não vou fazer. Ensina agora do dia. Você vai ver a Xuxa tocando bateria. Vamos ver como é que você faz. Fica perto aí, fica perto aí. Vamos ver como é que você faz. Espera aí, espera aí. O que você está vendo? Para aí. Tá, certo. Para. Um, dois. E esse aqui, tu disse que fica assim. Ah, não dá, ele vai junto. É, gente, é sério isso. Aí, se eu faço assim, o pé também faz junto. Também foi assim para mim. Agora eu já se acostumei. Não tem problema errar. Não tem problema errar, né, Dudinha? Não tem. É isso aí, tem que treinar mesmo. É parte do treino. Que linda. Você tem seis anos e desde os quatro anos, mais ou menos, de idade, que você começou a tocar. Ou seja, tem dois anos só que você toca. Sim. Não é isso? Mais uma. System of a Down é outro rock muito difícil, mas muito difícil de tocar. Obrigada. 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 Uma salva de palmas, gente. Isso daqui é um talento que vocês não encontram em lugar nenhum do mundo. Duda, você já é uma pessoa famosa, mas quando você ficar mais famosa, você vai esquecer da gente? Não, eu sempre vou lembrar de vocês. Obrigado. Vem cá, vem que você já deu um show. Um show. E sabe o que é o mais legal? O que eu acho mais incrível é ver a Duda falando assim, eu boto umas coisas a mais na música pra ficar mais legal. Pra ficar mais legal do que as maiores bandas de rock do mundo. Mas você pode fazer isso, porque você é de uma nova geração que vai ser muito melhor do que a geração que já tem aqui. Ah, e eu quero falar uma coisa, eu queria conversar mais um pouquinho com vocês, porque eu amo vocês, vocês todos. Obrigado. Você quer conversar um pouquinho? Então bem, já colocaram o microfone? Vem cá, além dessas músicas que você tocou, além das músicas que você tocou, de quem mais você gosta de tocar? Tipo, você só toca rock? É, eu só toco rock. Não tem? Ah, mas você já tocou coisa lá no programa, hein, Dudinha? É. Já tocou outras músicas lá no programa, né? Fica aqui, Dudinha, pode sentar aqui. Já tocou com a Cláudia Leite, já tocou com o Michel Teló, né? Que legal, dominou. Sim, sim. O que mais que ela fez? Ela tocou já com vários artistas lá no programa. E o mais legal é assim, é ver o quanto, por exemplo, ela vem de uma família de músicos, né? Então ela, obviamente, nasceu nesse meio e o incentivo dos pais faz toda a diferença pra ela conseguir atingir esse patamar. E o que você nem falou, quem você trouxe aqui? Quem é esse? Esse daqui é o Ted. Ué, você não me apresentou ele. Quê? Você não me apresentou ele ainda. Ai, eu quero dar pra você isso, Xuxa. Ai, que bonito. Que eu desenho pra você aqui. Com carinho especial da princesa da bateria para a rainha dos baixinhos, Eduarda. Ai, que lindo. Ó, bota aqui. Gente, ó. Olha só. Aqui tem eu aqui, olha, gente. Ali tem ela ali, ó. Essa menina veio pronta, você não tá entendendo. Essa menina veio pronta. E a baqueta, Duda, a baqueta. A baqueta é pra dar tão bem pra Xuxa. Tão bem, caraca. E guarda bem, tá bom? Vou guardar, mas eu vou tentar, de alguma maneira, aprender alguma coisinha. E, sabe, eu acho uma coisa. É, obrigada pra dar um, o, o, os seus DVDs, tá? Ah, de nada, de nada. De nada. Que gostosa. Que gostosa. Que gostosa. Então, ali. Você vem e volta, Duda. Obrigada, Duda. Revolta. Tchau, Duda. Vai no programa. tchau, Duda. E, tchau, tchau. Tchau, Duda. Legenda Adriana Zanotto